Minha casa hoje fica no terreno da minha avó. E pasmem, na época ela pagou 2 mil reais por ele. Mas calma, vou contar como minha história começou. Sou o Lucas, trabalho na área de Pessoas e Cultura na Madeira Madeira há mais de 3 anos. E hoje vou contar um pouco sobre o meu cantinho para vocês. Com 23 anos, resolvi morar em uma das casas do terreno. Sim, o terreno que a minha avó pagou 2 mil reais lá nos anos 80. No começo ainda fazia as refeições com ela, mas foi ali que comecei a cuidar da minha casa. Desde tarefas domésticas a alguns reparos menores. Tudo na simplicidade. Meu ponto de vista sempre foi de que não precisamos de muito para ter um espaço que chamamos de casa. Então sempre prezei por móveis, mobília simples, sem muita cor e design. Com 25 anos, logo depois de formado, me casei e a minha esposa veio morar aqui comigo. E desde então a minha casa nunca mais foi a mesma. Com a chegada dela, veio muita cor, design, plantas, novos móveis, plantas de novo e toda uma reorganização do nosso cantinho. Foi aí que eu percebi o quanto a decoração mudou a minha relação com a minha casa. Que antes era um pouco morta, com tudo branco e simples. E agora muito mais decorada e principalmente viva. Montamos o nosso cantinho começando com o guarda-roupa Lara, famoso aqui na Madeira Madeira. E em uma promoção interna para colaboradores, compramos o nosso primeiro sofá retrátil. Hoje a nossa casa é aconchegante, funcional e principalmente viva e calorosa. É com essa experiência em nossa mente que vivemos o nosso trabalho. Sempre acreditando que a Madeira Madeira vai sim transformar o lar de milhares de clientes. E fazer com que mais e mais pessoas possam se sentir em casa. Assim como a gente se sente hoje. Gostou da nossa história? Que tal ver a sua história virando vídeo aqui no nosso canal? Acesse o link na descrição e mande sua história. Tchau, tchau.